Beleza pessoal, já estamos aqui de novo, vamos fazer o mesmo lançamento, mas eu lancei a primeira vez automático, agora vamos lançar no sistema CCIP, só marcar o nosso sensor lá no terreno, peraí, beleza, ali estamos a 17 milhas, vamos mudar aqui a nossa altitude para radar, para a gente saber que distância estaremos do solo, porque aqui o terreno elevado, a elevação de montanha aqui é bem diferente, AG, Storm, MK20, vamos lançar automático não, CCIP, PR, vamos lançar 4 bombas, só posicionar a câmera lá, se bem que não vai dar tempo, né, que eu vou estar mergulhando, mas mesmo assim, vamos mostrar aqui, essa visão aqui está boa, vamos deixar ele aqui, beleza, bora lá, CCIP, PR, vamos fazer outro teste que eu ainda não tinha testado, OP, vamos testar o fuzil em OP, bora lá, vamos começar a descer, AV, 8B, esse réu, fazendo o teste de armamento, bem simples, ou seja, só aperta e lança pessoal, MK20, bomba de fragmentação, deixa eu ajeitar aqui, vamos fazer o seguinte, não vai dar tempo de eu, como é CCIP, vamos ter de só virar e visualizar pelo lado de fora aqui, ok, 6, vamos começar a descer, 12.000 pés, 12.000 pés, 12.000 pés, vamos ver que altura de radar não tem de passar ali, 4.000, lá vai, lá vai, foi, vamos ver se dá para ver aqui, olha eles lá, no meio da tela, e é, no alvo, pegou, você viu, a cara explodiu no céu, deixa eu ver o F7 aqui, e não sobrou ninguém, simplesinho, né senhores, é isso aí, AV, 8B, esse réu, fazendo lançamento simples, MK20, bomba de fragmentação, no mesmo vídeo, sistema automático e sistema CCIP, mas faz que isso é impossível, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.